Eu mandei pra você produção, o cachorro, pra você ver como é verdade que o animal é muito amigo do homem Veja bem o cachorro, como esse cachorro foi treinado, eu acho que esse cachorro não foi treinado Eu acho que esses cachorros já nasceram com esse... Será que, tu tá pensando que galinha, gato, macaco, cachorro não tem inteligência? Olha, se tem, quer ver, veja aí, vamos lá Aí, Gileno, você tem um cachorro desse? Pega uma cerveja pra mim ali, Bilu, uma cerveja na geladeira, vá Traga pra mim uma cerveja, pra Gileno, aquele picareta ver que você é ensinado, viu? Aí, Gileno, Bilu, você não esqueceu nada? Você esqueceu a porta da geladeira aberta, vá fechar, vá Aí, Josué, meu cachorro aí, ó, não preciso fazer nada não, rapaz, cachorro é bom demais Toca aqui, Bilu, toca aqui pra ele ver que você é retada Fantástico, eu não tô falando Agora, convivência desse animal com esse dono, ele não fala Às vezes ele demonstra carinho, se ele chega, ele coça a cabecinha dele, né não? Porque tá faltando muito um ser humano, é chegar, abraçar as pessoas É hablar, conversar coisas bonitas, né não? A humanidade precisa disso, sabia? Tá bom? Quer utilidade pública de quem vem? De vem, cadê? Deixa eu ver Carro roubado, quem que mandou pra gente aí? Carro roubado na Avenida Litorânea na madrugada de hoje Um Honda Fiat placa, atenção, ó, um Honda Fiat placa NHK 2433 Ô rapaz, olha aí, vamos ajudar? Cadê o contato, produção? Ah, esse carro aí, né? É esse carro, o contato Ó o contato, ó o contato 8861-611-8861-611-8511-1213, ó Vamos ver se você vai encontrar o carro dessa pessoa, né? Que parou na Litorânea, chegou lá um gaiato e levou o carro do cara Rapaz, o negócio tá brabo, doutor Tá brabo, doutor Tenha cuidado que o negócio tá brabo, tá bom? Então vamos chamar o Nordeste mais Felipe Veloso e Samara Marques Voaram para conhecer as obras da ceramista Francisco Bernat Na cidade de Recife, a Veneza Brasileira Veja aí, vamos lá Para conhecer mais sobre este lugar que é Arte Viva Nós estamos em boa companhia Exatamente, Marinês Teixeira Uma das responsáveis pelo acervo da Oficina Brenan Ela é bibliotecária e é referência quando o assunto é o artista Marinês, muito obrigado por receber a equipe Do Nordeste mais aqui Bom, tudo bem Olá, como vai? Tudo ótimo Ceramista, pintor, escultor, tapeceiro, ilustrador Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brenan Um artista múltiplo, inquieto Ele nasceu em 1927 em Recife Filho de ingleses radicados no Brasil Teve seu talento artístico desde criança reconhecido Iniciando na literatura e no desenho Na década de 70, Brenan juntou-se ao movimento armorial com o amigo Ariano Suassuna Uma iniciativa para criar arte a partir de elementos da cultura popular e nordestina Esse movimento englobava música, poesia, pintura, artes plásticas, teatro Francisco Brenan possui cerca de 80 obras entre murais, painéis e esculturas exibidas em prédios públicos e edifícios particulares Espalhados em Recife e em outras cidades do Brasil e do mundo A gente vai começar esse bate-papo com a Marinês falando desse artista que marcou a época no Brasil e no mundo, não foi, Marinês? Isso mesmo, marca a época, porque ele está com 90 anos, ainda produzindo, ainda ativo Então, Brenan já fez várias exposições, não só no Brasil, mas fora também do Brasil Já ganhou vários prêmios, então é um artista muito conhecido E esse espaço é visitado por muitas pessoas, visitantes do mundo inteiro Vêm conhecer a oficina Brenan porque querem ver de perto tudo o que ele produziu Muitas obras, muitas cerâmicas Vale muito a pena a visita, todo mundo tem que vir aqui E entre telas e esculturas nesse lugar mágico, com cerca de 15 mil metros quadrados Conhecemos detalhes sobre o mestre Brenan e a cultura pernambucana O pai de Brenan, ele convidava alguns ceramistas e artistas locais para vê-los produzindo, produzindo cerâmica aqui Mas Brenan sempre se interessou pela pintura Por fazer quadros e pintar olhos sobre tela Tanto que ele foi para Paris estudar sobre isso, né? Multifacetado, né? Multifacetado, mas na verdade ele queria conhecer mais sobre a pintura, aprender sobre os pintores, né? Então ele foi a Paris e encontrou uma exposição de Picasso Não só de pintura, mas de cerâmica Foi que deu um boom, assim O verdadeiro start criativo dele, né? Quer dizer, ele voltou para o Brasil pensando em também produzir cerâmica Já que Picasso, o grande gênio da pintura mundial, também fazia E aí E aí E aí Obrigado.